Olá, os moradores de Alphaville sofrem há muito tempo com a falta de energia frequente na região. A ES Eletropaulo possui um projeto piloto com investimento de cerca de 70 milhões de reais para instalar em Barueri a rede Smart Grid. Segundo a concessionária, esse sistema vai reduzir os problemas na distribuição de energia elétrica. Então vamos aguardar e torcer para que não demore muito tempo. Na segunda-feira pela manhã, um acidente na tubulação de água da Sabesp causou uma depressão no asfalto da avenida Tucunaré. A concessionária teve que interditar a via. Uma empresa privada foi contratada pela prefeitura de Barueri para instalar fios de fibra ótica subterrâneos. Porém, na última segunda-feira, durante a instalação, a empresa perfurou uma tubulação da Sabesp. O vazamento de água criou uma espécie de túnel, como este na imagem, em alguns pontos da via. E este intervalo entre o cano e o asfalto provocou as depressões. O trecho, saindo do Mackenzie, sentido Araguaia da Tucunaré, está interditado. A Sabesp realiza a manutenção do sistema e procura outros vazamentos. Entramos em contato com a companhia de água. A previsão é de que até o final desta semana, eles terminem o trabalho de estabilização do solo. Depois, será a vez da prefeitura pavimentar o local. Mas olha só, nesta quinta-feira, moradores fizeram este registro. A foto mostra a pista vazia, sem técnicos. A nossa equipe entrou novamente em contato com a Sabesp para mais informações. Agora, vamos aguardar. Se você pensou em aproveitar o sol no domingo, pode desistir, porque a previsão do tempo será de dia chuvoso e com temperatura baixa. A máxima chegará aos 19 graus e a mínima será de 13 graus. Já na segunda-feira, a chuva para e o sol volta a aparecer. A temperatura máxima chegará aos 23 graus e a mínima será de 12 graus. Já na terça-feira, um acidente com dois carros parou a Via Parque. No começo desta semana, aconteceu mais um acidente na curva da Via Parque. Na hora da batida, garoava. O motorista do Renault Cinza, que vinha sentido de Bissauaia Neto, perdeu o controle do carro e rodou. Invadiu a pista contrária e atingiu o Toyota Preto, que estava sentido Green Valley. Os carros ficaram bem danificados, porém não houve vítimas. Na sequência, os carros foram recolhidos e o trânsito liberado. Um assunto que deve ser falado toda hora é a situação da Via Parque, pois a obra não tem previsão para terminar. Alphaville foi idealizado nos anos 70 pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato de Albuquerque. Nesses 43 anos, o bairro cresceu muito, não só de moradores. As empresas também migraram para cá. No começo, o bairro era cortado por uma única via, a Avenida Yojiro Takaoka. Mas, com os 35 mil habitantes e 200 mil trabalhadores por dia, o bairro do interior ganhou semáforos, faixas de pedestre e mais vias de acesso. Daí surgiu a Via Tamboré, hoje chamada de Alameda Araguaia. Só ela não foi suficiente. Abriram, então, um novo trecho, a Via Parque, uma área com muita vegetação nativa na beira do rio Tietê, e que corta os dois municípios. Mas precisou de melhorias. Segundo estudos viários de Barueri e Santana de Parnaíba, a duplicação da Via Parque desafogaria o trânsito. Mas não foi bem assim. O projeto, idealizado em 2014, com o investimento dos municípios e mais 13 milhões de reais cedidos pelo governo do Estado, tinha a previsão de entrega para dezembro de 2015. Temos, então, um problema logo de cara. Devemos desconsiderar o início das obras em dezembro de 2014. Elas efetivamente começaram em abril de 2015. E aí, então, se fôssemos considerar o prazo de 12 meses, esta obra era para estar pronta em abril de 2016. Só que estamos em setembro. E esse tempão de atraso se deve também às paralisações, até por conta da falta de repasse do governo do Estado. Mas atualmente, ou melhor, desde fevereiro deste ano, o que impede a continuação desta obra é um embargo. Vou até passar por aqui para vocês verem a qualidade da obra. Foi um embargo realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Este órgão constatou que Barueri destruiu cerca de 20 mil metros quadrados de Mata Atlântica e a cidade vai ter que pagar 27 mil reais por infringir as regras de preservação ambiental. Já Santana de Parnaíba se prevalece do embargo em Barueri para justificar a demora na conclusão da obra, que tem previsão para o início de 2017. Porém, no trecho que pertence à cidade, a CETESB também constatou que 3 mil metros quadrados de vegetação foram danificadas. Segundo a Prefeitura, as obras seguem. E seguem, porém, bem devagar. Nossa equipe passa diariamente pelo local. Alguns dias tem funcionários e muitos outros não tem. Mas, além de todo esse descaso das prefeituras, o abandono fez com que a Via Parque se tornasse um lixão, um depósito de entulhos. Agora mesmo, durante essa gravação, um caminhão parou aqui, encostou e tirou todo esse entulho. E esse caminhão não faz parte do projeto de duplicação da Via Parque. E essas outras imagens são do dia 20 de setembro, tiradas da videoreportagem de Ricardo Escudeiro. Nela, podemos ver o lixo acumulado, que além de poluir o ambiente, traz riscos de muitas doenças. Novamente, a nossa equipe entrou em contato com a CETESB. A companhia informou que foi enviado um plano de remediação da área degradada pela Prefeitura de Barueri. Mas este pedido foi indeferido. Ou seja, a obra só poderá ter continuidade se a Prefeitura reestruturar esse projeto de recuperação da Mata Atlântica degradada. Caso contrário, a obra vai continuar parada. Um projeto atrasado, que desrespeita o meio ambiente e a contribuição do morador. E o pior, não é só a paralisação da obra da Via Parque, que é um absurdo. Um descaso com os moradores que investiram nesta obra. Olha a situação da Via. Meu nome é Ricardo Escudeiro e eu vou fazer uma videoreportagem sobre as obras na Via Parque. Bom, eu estou de moto aqui com uma câmera de mão GoPro e um gravador de áudio. O objetivo é mostrar de perto o desenrolar dessa obra. Lembrando que o projeto dela foi idealizado em 2014. Nós já estamos quase em 2017 e ela ainda não está pronta. Vamos começar aqui, essa parte aqui, sentido Santana de Parnaíba. Aqui, no chão, a gente já pode ver a sujeira aqui. São pés de boi aqui. O cheiro é bem forte nessa parte aqui. Tem lixo aqui. Muito lixo. Agora eu vou colocar a câmera na moto e a gente vai seguir para ver de perto tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, a câmera já está acoplada na moto. As imagens vão ser feitas por ela, por essa câmera GoPro. vai chacoalhar um pouco. Nós estamos em Barueri, do lado de Barueri da obra. E a gente vai de Barueri para o lado de Santana de Parnaíba. Vamos lá. Bom, pouco que a gente anda aqui já do lado de Barueri, a gente pode ver a quantidade de entulho que tem aqui na pista. Ó, obra parada e muito entulho aqui. Seguindo, ó, mais um monte de entulho. Seguindo mais um pouco, outro monte de entulho aqui. tudo parado, a obra também. Outra vez, ó, mais entulho. Mais uma vez, trecho curto aqui, não andamos nem 100 metros. Mais outro entulho aqui, lado de Barueri. Bom, aqui ainda do lado de Barueri, a única coisa que a gente nota aqui é esse pedaço duplicado aqui da Via Parque. Mas ainda está, não foi nada completo, ainda não tem asfalto, está tudo com pedra. Vamos seguir. Bom, nós já percorremos o lado de Barueri. Agora a gente vai passar para o lado de Santana e de Parnaíba. Vamos seguir. A placa aqui da obra, o início da obra. Ali, ó, o início da obra, 1 de 12 de 2014, prazo 12 meses. Vamos seguir sentido Santana agora. Aqui a gente anda um pouco, já pode ver a duplicação, o asfalto. Um trecho aí de pista de Cooper ou a ciclovia que foi prometido. Vocês podem ver que eu fiz a volta com a moto aqui, tentando achar outra rota aqui pra gente continuar, avançar. Mas é impossível passar, está tudo cheio de pedra mesmo. As pedras aqui parando a obra. E é isso. É assim hoje, ó. Não tem ninguém trabalhando aqui do lado de Santana. E é assim que estão as obras da Via Parque. Isso realmente é um desrespeito com a população. E a nossa equipe não vai parar até que a obra esteja concluída e o local limpo. E daqui a pouco, Alphaville tem 43 anos de muita história. Veja a importância da leitura. E é claro que hoje tem o quadro mais saboroso, o Vale a Pena. Tudo isso no próximo bloco. Não saia daí. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti